Há sete anos, o Marcos Vinícius foi diagnosticado com a doença de Crohn. O diagnóstico médico veio após ele apresentar sintomas como dores abdominais e diarreia persistentes e perda repentina de peso. À medida que foi passando o tempo, fui perdendo peso, cheguei a perder 15 quilos, aí fui procurar o diagnóstico e tive o diagnóstico de doença de Crohn em 2015. Quando eu recebi o diagnóstico da médica sobre doença de Crohn, a gente passou a pesquisar, mas quando eu estava sentindo essas doenças, porque também eu tinha um pouco de secreção purulenta na região anal, a gente pensava que podia ser uma hemorróida ou coisa do tipo, procuramos um proctologista, aí a partir desse momento que a gente foi buscando outros profissionais. Ele passou uma série de exames até a gente chegar no diagnóstico através de uma colonoscopia. Desde então, o aeroviário, que hoje tem 33 anos de idade, foi submetido a oito procedimentos cirúrgicos necessários para o tratamento da doença, que provoca um processo inflamatório que envolve o trato intestinal. O Marcos Vinícius faz parte de um universo de aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo que sofrem com alguma doença inflamatória intestinal. As mais comuns são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que se tratam de doenças crônicas ainda desconhecidas pela maior parte da população e que geralmente são confundidas com simples problemas gastrointestinais. Seu José Ailon também foi diagnosticado com a doença de Crohn. Ele mora em Guaribas, município distante 670 quilômetros de Teresina. E a cada dois meses, precisa vir até a capital, onde faz seu tratamento no HU, hospital referência no atendimento público para pacientes com síndromes no trato gástrico. Trabalhava na roça, trabalhava de servente de empreendedor, trabalhei muito em São Paulo também, nas empresas. Praticamente eu nasci trabalhando, né? Então, Deus deu esse problema, eu tenho que afastar o serviço pesado. Foi em 2016 que foi descoberto, porque graças a Deus, Deus me enviou para o HU. O destino foi retirado a parte grossa toda, 50%, né? Aí não tem retorno, então eu uso a bolsa, colastemia, aí não tem retorno mais para ficar normal, não tem como. Para alertar e chamar a atenção da sociedade sobre a gravidade dessas doenças, é realizada durante este mês a campanha Maio Roxo, que ressalta a importância do diagnóstico e tratamento precoces dessas síndromes. Todo paciente que apresenta dor abdominal associada à diarreia, acima de 30 dias de evolução, ou uma diarreia recorrente, merece uma investigação para a doença inflamatória intestinal. E principalmente quando vem associada a determinados sintomas. Perda de peso, presença de sangue nas fezes, sangue muco, mas principalmente o sangue, quadros de anemia, astenia, falta de apetite. E às vezes a gente tem os chamados sintomas sistêmicos também. Dores articulares associadas ao quadro intestinal, lesões de pele, determinados tipos de lesões específicas de pele, lesões na região ao redor do ânus. Então é lógico que é um conjunto de sintomas, não é um sintoma isolado, não é um sinal isolado. Mas é importante as pessoas terem consciência que ter dor abdominal e diarreia frequente, não é normal. Precisa procurar o especialista para uma investigação. Ainda de acordo com a especialista, qualquer faixa etária pode ser acometida, mas a maioria dos pacientes são adultos jovens de 16 a 40 anos de idade. E o tratamento acontece de acordo com o quadro clínico de cada paciente. A gente tem pacientes jovens, inclusive crianças também acometidas. É um alerta que a gente faz na população pediátrica também. Nós temos relatos de crianças com um ano de idade, menos de um ano de idade, já desenvolvendo a doença. O tratamento é para a vida toda, por se tratar de doenças crônicas. Esse tratamento, a princípio, a priori, é um tratamento chamado clínico, com medicações. E essas medicações vão ser definidas de acordo com a forma da doença, com a apresentação da doença, com a característica da doença. Eu costumo colocar para os pacientes que as doenças, elas têm características individuais em cada paciente. Então, essa avaliação do ponto de vista médico é que vai definir que tipo de tratamento deve ser feito. Tratamento medicamentoso, eventualmente tratamento cirúrgico para ressecar determinada parte do intestino, principalmente quando tem complicações. E o tratamento com terapias chamadas imunobiológicas, que são drogas mais potentes, endovenosas ou subcutâneas. Ciente de que o tratamento da doença será por toda a vida, Marcos Vinícius, além do uso de medicamentos e dos cuidados em sua alimentação, também pode contar com o apoio tão necessário da família e de amigos. Foi um período bastante difícil, que é preciso que o familiar seja presente, que ela possa ser um ponto de segurança para o paciente.